A decisão do TRF1 modifica uma sentença da Justiça Federal de Mato Grosso que havia autorizado a Caixa a reaver o imóvel, mas somente mediante pagamento de indenização pelas benfeitorias que o morador fez. O entendimento inicial foi de que o valor de mercado da propriedade aumentou depois da reforma e ampliação. O problema é que o contrato celebrado entre a Caixa e o morador vedava qualquer tipo de alteração na estrutura original do imóvel. Foram construídos muros, varandas, área de serviço, quarto. Quando soube da obra, a Caixa notificou o responsável que continuou a fazer as modificações. Para dar ganho de causa à Caixa, o tribunal levou em consideração a notificação feita ao morador e também o fato de o contrato prever que nenhuma indenização poderia ser paga neste caso. A decisão serve de alerta para outros arrendatários e mutuários que têm contratos de arrendamento ou financiamento de imóveis. O arrendatário não pode realizar obras ou aumentar, fazer um puxadinho, um quarto, uma varanda coberta, sem que a parte arrendadora tenha autorizado. É como se você alugasse um bem e quisesse melhorá-lo, sem que o locador te autorize a fazer isso.